Salários dos jogadores do Bahia atualizado agora em 2024. Lembrando que alguns jogadores os valores são aproximados. Antes de tudo já vai deixando o seu like aí que é muito importante. Se não for inscrito, se inscreve e ative as notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Siga também as redes sociais, os links estarão aí na descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí